Infecção urinária no homem. Oi gente, aqui é a Enfermeira Denise do canal Enfermeira Online e eu vou conversar hoje com os homens. Se você é a primeira vez no nosso canal, procura aqui, nós estamos também falando sobre doenças que são comuns nos homens, não estamos falando só com gestantes ou com mulheres, tá? Nosso canal também é para você que é homem. Hoje nós vamos falar sobre infecção do tato urinário. É gente, a infecção do trato urinário é muito rara de acontecer em homens, são poucos os homens que já podem ter relatado na vida que tiveram infecção urinária, mas pode acontecer e pode acontecer também mais grave do que na mulher, tá? Para início de conversa, tanto homem quanto mulher, que existem dois tipos de infecção urinária. A infecção urinária baixa e a infecção urinária alta. O nosso trato urinário ele é formado pela uretra, pela bexiga, pelos uretres e pelo rim, tá? A uretra e a bexiga estão lá embaixo na pelve. Já o uretre e o rim estão na nossa parte abdominal, tá? Então por isso que a infecção é alta e baixa, tá? É mais comum acontecer, tanto nos homens como nas mulheres, a infecção do trato urinário baixa, tá? Que é a infecção da uretra e a bexiga. A bexiga se chama cistite. Então se você tem uma cistite, médica tá falando que você tem cistite, você tem cistite, né? É. Sua bexiga tá inflamada, tá? Então... E você pode ter também, se for homem, você pode ter prostratite. A sua próstata tá inflamada, tá? E a sua próstata também pode atrapalhar e pode fazer... Vamos começar mais pra frente, vamos lá. A infecção urinária, ela acontece mais em homens que têm relação anal, não importa se é com homem ou com mulher, tá? Porque o agente causador da infecção do trato urinário, em 90% dos casos, são bactérias que são do trato intestinal, tá? Depois a gente volta pra conversar sobre isso. Mas aí, homens que têm relação anal e homens que não são circuncidados. Vou fazer um outro vídeo sobre circuncisão, mas a circuncisão, ela evita com que você desenvolva a infecção do trato urinário, porque você consegue ter uma higiene melhor. A gente conversa sobre isso daqui a pouco, tá? Outra coisa que pode causar, se você tiver obstrução da uretra, se você tiver cálculo renal e ele desceu, ele obstrui, quer dizer, obstruir quer dizer não deixar passar, quer dizer ocupar o espaço, tá? Então, ele obstrui e não deixa fazer com que o xixi saia, e aí o xixi fica retido dentro da bexiga e às vezes ele pode até subir de volta para o rim, tá? E se você tiver problema de próstata, principalmente acontece em homens com mais de 50 anos, isso se chama uma hiperplasia benigna prostática. Sua próstata tá com um volume aumentado, e aí a próstata, ela fica, ela circunda a uretra bem assim, quando acaba a bexiga e vai começar a uretra, a próstata ali e ele, como ela tá inchada, ela aperta, tá? E aí faz com que retenha. E aí, por causa da próstata, você tem uma infecção urinária, tá bom? Quais são os fatores que podem fazer com que você tenha uma infecção urinária? Tô falando fora dos anatômicos, né? Se você bebe pouca água, se você retém o seu xixi, e se quando você faz xixi, você faz com tanta peça que você não esvazia completamente a sua bexiga, e aí esse xixi que ficou residual vai juntar com o próximo xixi e você tem o costume de estar segurando o xixi, ele pode subir de novo da bexiga pro rim, e aí vai levar a infecção da sua bexiga pro rim, e aí virou uma infecção alta, em vez de uma infecção baixa, que é mais difícil de tratar. Se você tem cálculo rinal, se você tem tumores, se você é um paciente de diabetes, ou se você tem uma prostatite crônica, esses são fatores que vão influenciar, ou vão te predispor a ter uma infecção urinária, tá? Quais são os sinais e sintomas que eu vou sentir pra dizer que eu tô com uma infecção urinária, eu vou procurar ajuda. Você vai ter dor na pelve, todo mundo tem pelve, que é o quadril, homem e mulher tem pelve, tá? Você vai ter uma dor, assim, na barriga, lá embaixo, na barriga, assim, um desconforto, uma dor, vai ter ardor, tá? É uma dor que você não fala assim, não tá só doendo, tá doendo e tá ardendo. Quando você for fazer xixi, parece que você tá fazendo, vai fazer xixi de um porco espinho vai sair por ali, porque arde muito e quando você foi ver, você só fez gotinhas ou só fez pouquinha quantidade de xixi. Esse xixi, esse xixi, ele vai tá turvo, ele não tá clarinho, ele tá parecendo que tem uma neve, uma neve não, uma nuvem, tá? Ele vai tá turvo, ele parece que vai ter uma nuvem e ele vai ter um cheiro forte, um cheiro concentrado, tá? A sua vontade de urinar, apesar da quantidade ser pequena, vai aumentar, a quantidade vai diminuir e vai ser difícil de você fazer xixi por causa da dor, tá? Vamos lá, se for alta, uma infecção alta, que já pegou o ureter e o rim, você vai ter a dor nas costas, principalmente, tá? A dor de rim não dói na frente, dor de rim dói nas costas, tá? Você fala, ai, parece que eu vou poupar nenhum filho, o negócio tá doendo, porque a dor começa nas costas, tá? Então, você vai ter a dor nas costas, você vai ter febre alta, você pode ter náusea e vômito. Esses são sinais de infecção de piel nefit, lá de cima, de rim, tá? Como é que você vai fazer o diagnóstico? Você vai procurar um médico, ele vai fazer exame físico, vai pedir exame de laboratório, pode ser uma urinão ou pode ser uma urocultura. E se ele desconfiar de infecção alta, ele pode pedir um ultrassom renal, tá? E aí ele vai ver se você tem cálculo, como é que tá e como é que estão os seus sinais lá em cima, se eles estão aumentados ou não. Qual é o tratamento? Gente, se a bactéria, nós vamos tratar com antibiótico. Nossos queridos amigos antibióticos. Se for uma infecção alta, o seu tratamento vai durar cerca de 14 dias. Se for uma infecção baixa, vai durar de 5 a 7 dias. Homens jovens, eu aconselho você que são jovens, faça tratamento de 7 dias, pra você não ter infecção recorrente, pra ter que tratar, porque a infecção recorrente pode piorar, porque seu corpo vai ficando resistente ao antibiótico, tá? Então, homens jovens, pelo menos 7 dias, ok? Quais são os antibióticos de escolha? Lembrando, antibióticos são vendidos perante prescrição médica. Então, não adianta chegar na farmácia e falar assim, Então, seu padeiro! Porque pra vender antibiótico na farmácia tem que ser um padeiro. Eu preciso de tal antibiótico que a Denise falou pra eu tomar antibiótico pra curar minha infecção urinária. Não, você precisa ir no médico, você precisa saber que bicho que tá pegando, pra poder saber que antibiótico você vai tomar. Quais são esses antibióticos? Você vai começar pela cefalexina, tá? Você vai tomar por boca, você vai falar cefalexina. O cipro ou ciprofloxacina, também por boca. Ou você pode precisar tomar ceftriaxona, uma injeção, se for alguma infecção urinária, por gonorreia. Nitrofurantoína e amoxacilina com clavonato. Esses são os antibióticos pra tratar uma infecção baixa. Se for mais grave, você vai precisar tomar antibiótico na veia. Quer dizer que você vai precisar ser internado. E dependendo do caso, da evolução do caso, você vai precisar fazer algum tipo de cirurgia. Tá? Então, trate enquanto ela ainda está baixa. Outra, não é porque os sinais e sintomas melhoraram que você vai parar de tomar o remédio. Eu sei que é chato tomar antibiótico porque tem dia e hora marcado. Mas são poucos dias, como eu falei, são de 5 a 7 dias. Dá pra sobreviver, dá pra fazer um tratamento efetivo. Tá? Senão a coisa pode piorar, você pode internar e virar até uma cirurgia. Então, vamos lá. Como é que você pode se prevenir? Primeiro, beba água. Eu falo pra todo mundo, gente, beba água. A água é um ótimo remédio, é o melhor remédio que existe. Tá? Beba bastante água. Não segure a urina. Não segure. Se deu vontade de fazer xixi, gente, já começa a se programar pra ir no banheiro. Não espera o negócio estar pela hora da morte pra você poder ir no banheiro fazer xixi. Tá? E quando você fizer xixi, tenha certeza que você esvaziou a sua bexiga. Faz aquela forcinha extra assim de... Peraí, faltam três gotinhas ainda. Um, dois, três, pronto. Acabou. Esvazia a bexiga. Esvazia ela por completo. Tenha relação sexual segura. Então, faça uso de camisinha. Se você não é circuncidado, preste atenção extra na sua higiene íntima. Se você é circuncidado, você tem uma exposição na glande. Se você não é, você tem a glande coberta por pele. Então, você tem que ter uma higiene melhor ali pra você não ter coleção de bactérias. Ok? Então, uma higiene íntima efetiva, tá? E se você tiver problema de próstata, eu aconselho você a diminuir o consumo de cafeína e o consumo de álcool. Ok? Tá aí um tapa geral na infecção do trato urinário. Espero ter ajudado. Como eu falo, eu mostro o caminho das pedras pra você poder saber como passar por eles. Mas você vai precisar procurar um médico pra poder estar se tratando porque você precisa tomar antibiótico. Tá bom? Mas tá aqui também como você se prevenir de ter. Então, siga nossos conselhos. Eu espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Deixa seu like, deixa seu joinha, nos siga, nos siga também no YouTube. Clica no sininho pra receber notificações dos próximos vídeos. E vamos lá!